A gente começa com o teatro. A partir das 4 da tarde de hoje, a companhia Dança Contemporânea vai apresentar o espetáculo lúdico, no Sese de Birigui. A história da peça traz personagens com personalidades próprias, como convicção, distração, paixão e solidão. Muito drama é esperado e o público pode curtir a apresentação de graça. Também às 4 da tarde, só que no Sesc Termas de Prudente, tem música com o grupo Mateuzinho e o Zumbigaê. A banda traz ao público o estilo afoxé, uma mistura de hip-hop, samba-lanço e o afrobeat. A apresentação será na área de convivência e ninguém vai pagar para entrar. E hoje à noite tem show beneficente no Asilo São Vicente de Paulo, em Aracatuba. A banda Anyway apresenta canções próprias do melhor do pop rock e covers de bandas nacionais. A apresentação vai ser às 8 horas. Se tudo é estranho aqui, então me deixe pra morrer feliz, bem longe daqui. E também tem apresentação de música clássica hoje à noite no Sesc de Rio Preto. Às 8h30, o quarteto Carlos Gomes apresenta ao público a tradição clássica pelo filtro da modernidade do século XX. O show será no Teatro do Sesc e os ingressos são pagos. A entrada de menores de 16 anos será permitida apenas se acompanhados dos pais ou algum responsável. O que fará que ele me dê um agradecimento? O que me fará ricamente recompensada? E o domingo vai ser de diversão no Sesc Termas de Prudente. Às 3h da tarde, a companhia Novelo vai apresentar o espetáculo Sonho no Parque, baseado no clássico de Shakespeare, Sonhos de uma Noite de Verão, o espetáculo conta a história de dois casais apaixonados que se perdem na floresta e acabam se tornando objetos das confusões do Duende Puck. A partir de então, muita aventura vai surgir. E sabe o que é melhor? A entrada é franca. Mas você não tem vergonha na cara, né Titânia? De falar do meu amor por Hipólita, como se eu não soubesse do seu amor por Teseu, queridinha. E às 5h da tarde de amanhã, a cantora Mirim Maísa vai se apresentar em Rio Preto. O show será no estacionamento do Shopping Cidade Norte e tem o apoio do SBT Interior. É um baita presentão para a criançada na semana em que foi comemorado o Dia das Crianças, não é verdade? Os ingressos são pagos. Mais informações no site www.shoppingcidadenorte.com.br Uau, 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 uau Tchau.